No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, está escrito Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã E vamos orar para que o Senhor Jesus abençoe o seu dia E como diz aqui a palavra, para que o anjo dele esteja adiante de você Para abençoar e proteger tanto você como a sua família Mas antes, quero desejar o meu bom dia Para todos os meus amigos e amigas que estão orando aqui diariamente comigo Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Quero convidar você, que não é um inscrito aqui no nosso canal A se inscrever, a fazer parte aqui da nossa família E ser abençoado por Deus Para se inscrever é muito fácil Você clica no botão aqui abaixo do vídeo Inscrever-se Ou do lado direito, estando aparecendo Ali no quadradinho Assinar canal Acione também o sininho Para você ser avisado e avisada Quando colocarmos aqui novas orações E você que acompanha o nosso canal Deixe o seu like Clicando aqui abaixo do vídeo Na mãozinha, no joinha, no gostei Vamos agora então orar Vamos falar com Deus Vamos pedir a bênção de Deus Para mais este dia Fique comigo aqui até o final da oração Fique comigo aqui Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador É no nome de Jesus que nesse momento nós Entramos na tua santa e poderosa presença E aqui, meu Deus, nós unimos a nossa fé nessa manhã Para buscar o Senhor Para buscar, meu Deus, a tua bênção Na tua palavra, o Senhor disse que O teu anjo estaria adiante de nós Para nos proteger O Senhor disse que Abençoaria a nossa comida, a nossa água Afastaria de nós todas as doenças E os nossos inimigos Aqueles que se levantassem contra nós O Senhor faria com que eles fugissem Diante da tua presença E eu peço então que o Senhor venha Em nome de Jesus Cristo Abençoar essa pessoa que agora está orando comigo Essa pessoa que todos os dias Ela não faz outra coisa Antes dessa oração Essa pessoa que tem buscado Através dessas orações que colocamos aqui A tua presença Tem buscado forças Para vencer as dificuldades Para vencer as lutas Para vencer os problemas E os inimigos que aparecem Então venha abençoar-a nesse dia Venha derramar o teu poder Sobre a vida dessa pessoa, meu Deus E abençoar o pão e a água dela Abençoar, meu Deus Afastando os inimigos As perturbações Os problemas As dificuldades, meu Deus Que tem aparecido contra elas, Senhor Que em nome de Jesus O Senhor abençoe essa pessoa Que agora Já está se arrumando Para sair de casa Essa pessoa que Precisa que uma porta se abra Precisa de uma resposta Precisa de um milagre Precisa de uma libertação Então venha estender as tuas mãos Que são poderosas, meu Pai Para fazer aquilo que nós Seres humanos Não podemos fazer Venha agir na vida dessa pessoa Venha manifestar o teu poder Quebrando todas as correntes do mal Que tem feito, meu Deus Ela ficar com a vida amarrada Venha, meu Deus Abrir as portas nesse dia A porta que essa pessoa Tem tanto pedido para o Senhor Venha, meu Deus Visitar Aquela netinha Aquele netinho Que está no hospital Tão novinho Um bebezinho E já passando por cirurgias Cura, meu Pai Liberta, Senhor Jesus Ajuda essa pessoa Que tem andado angustiada Ajuda essa pessoa, meu Pai Que só tem tido decepções Humilhações na vida Essa mulher que O marido Trata os de fora Como reis E trata ela como lixo Dentro de casa Ajuda esse homem, meu Deus Que está lutando Para trazer o melhor Para dentro de casa Mas está difícil Ajuda essa pessoa Que tem um familiar doente Às vezes ele está até desenganado Entre a vida e a morte Coloca as tuas mãos, meu Pai E faça O milagre acontecer Nós não temos outra pessoa Meu Deus Nós só temos o Senhor E mais ninguém E aqui na tua palavra O Senhor faz tantas promessas O Senhor deixou Tantas coisas maravilhosas Escritas para nós Então que essas promessas Que essa palavra Se cumpra Na vida Dessa tua filha Desse teu filho Que está Orando comigo agora Meu Deus Abençoa Todos os pedidos De oração Que são deixados Aqui Nos comentários Do canal Que cada pessoa Meu Deus Que deixa os seus pedidos Aqui Possam ser visitadas Nesse dia Em nome de Jesus Ó meu santo e poderoso Deus Protege essa pessoa Protege a família Guarda Sim, meu Deus Livra do mal Livra dos traiçoeiros Livra das maldições Das armadilhas Das pragas Daquilo que É invisível Aos nossos olhos E muitas vezes Caímos Então livra o teu povo Meu Deus E abençoa Esse dia Pois nós te pedimos E te agradecemos De todo o nosso coração Na certeza De que o Senhor Já está nos respondendo Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém E graças a Deus Agora repita assim comigo Meu Deus Em nome do Senhor Eu peço ao Senhor Coloca o teu anjo Neste dia Adiante de mim Me protegendo E me guardando Não só a mim Como A minha família Em nome de Jesus Agora respira fundo Diga graças a Deus Se você quiser Aproveite Deixe o seu pedido De oração Aqui nos comentários Que isso É importante Porque depois Eu posso Estar orando Em particular Para você Compartilhe essa oração Agora também Com aqueles que você conhece Para que Deus Abençoe a vida deles E se você quiser Mais orações Mensagens Vai aparecer aqui no vídeo Essas playlists Que são de orações Mensagens Palavras Para você Ser abençoado Que Deus Abençoe você Fica com Deus Agora E tenha Um bom dia